Nós estamos, nada mais nada menos, do que no Autódromo Velocitar, no interior de São Paulo, claro, para acelerar. Eu falei acelerar e acelerar mesmo. Aqui atrás a gente tem o novo Q5, o novo A5, tem um A3 com motor 2.0 turbo, 220 cavalos, que é um brinquedo bem rápido, mas a estrela do dia é outra, Audi R8. Todos os carros, claro, vão ser puxados, acelerados ao máximo na pista, mas o R8 a gente tem uma ligação afetiva muito forte com esse carro. Sentiu aí o acelerado do R8? Por enquanto não chegou a minha vez, mas vai chegar e a gente vai apertar fundo esse acelerador porque a gente não está aqui de brincadeira. O Audi R8 é com certeza o sonho de consumo do Brum Brasília e da maioria dos seres humanos que habitam este planeta. Um dos motivos, o design. O carro é simplesmente maravilhoso. Mais do que isso, motor V10, de 610 cavalos, esse carro aqui é capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora em 3.2 segundos. Só que a gente não vai ficar só falando do carro do lado de fora. A gente vai para dentro e vai para a pista também, autódromo Velocitar em São Paulo. Falamos da parte de fora e tem o interior. O foco é o motorista, tudo se encaixa perfeitamente. O banco te abraça, você tem o volante com encaixes perfeitos aqui. E detalhe, você liga e desliga o motor aqui no volante, tem o Drive Select para você escolher os modos de condução. E esse Checker Flag aqui, essa bandeirinha que significa Racing Mode, que é para acelerar na pista. E é o que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Eu ia falar agora, mas vamos esperar o piloto da Audi chegar porque a gente não consegue dirigir sem a companhia de um piloto. Quem iria arriscar, né? Um milhão e duzentos mil reais. Agora, acelerar. Vocês vão comigo aqui porque tem câmera para todo lado. A ideia mesmo é passar a sensação do que é dirigir o R8. Nem precisa de muito blá blá blá, de muita falação. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL